Tô filmando aqui o trecho da mata primária aqui da região do retiro só dá não daqui ó tô pegando aqui pra aqui mesmo mas é só pegar de costa mesmo o trecho da mata primária vamos seguindo aí mais um pouco achando que ele desceu Mata primária de montanha pouco mais de 500 metros de altitude o trecho da mata primária O que é isso?